Por que o sindicato das empresas de São Paulo é contra a regulamentação da profissão de TI? Nós somos contra porque é um retrocesso. A regulamentação, nós estamos discutindo esse problema de criar o conselho já há 30 anos. E a regulamentação dessas profissões. Como eu mostrei na minha apresentação, se nós tivéssemos feito 30 anos atrás essa regulamentação, nós tivéssemos agora o profissional de digitação, fitotecário, esquiladorário, enfim, uma série de funções que não são profissões, são funções na nossa área. Por isso, e também eu acho que é um retrocesso, porque o setor de informática, ele permeia em todas as partes da economia e dos setores profissionais e precisam de, às vezes, profissionais de outra atividade para desenvolver sistemas. Então, eles se transformam em analistas e programadores com complementação daquilo que a profissão deles especificamente precisa para desenvolver um sistema de engenharia, de medicina, etc. O senhor acha que os acordos coletivos de trabalho, eles são a melhor ferramenta para criar direitos e deveres entre profissionais e empresas? Eu acho que é por aqui, por essa sim. Eu sou totalmente favorável a ter um bom relacionamento e os acordos coletivos têm que ser feitos de maneira que possa resolver esses problemas de regulamentação, problemas profissionais e problemas principalmente salariais e de necessidades sociais que o setor precisa. Então, eu acho que na mesa de negociação, é feita para os empregadores e empregados, ele define as regras que vão ser seguidas por todos os profissionais e empresas do Estado ou do país. Há entre os profissionais, e entra aqui no SintiPD, a preocupação da precarização e da PJtização. O senhor acha que a regulamentação da profissão de TI não cuida desses temas? A regulamentação não vai resolver esse aspecto. Os profissionais, os PJtas, o trabalho, o homework, e os profissionais dessas áreas, eles podem criar uma empresa. Hoje, tem as empresas que são criadas legitimamente pela regulamentação do Simples e empresas individuais, que já existe uma lei para isso. Se elas cumprem, se os profissionais cumprir essa lei, eles estão aptos a prestar serviço. Agora, evidentemente, o que vale é que nós temos que fazer de uma forma que nós temos que diminuir a carga tributária sobre o setor empresarial como um todo, e da folha de pagamento principalmente. E nós temos um projeto de desoneração da folha criando uma contribuição sobre a regulamentação financeira prevendo e exclusivamente previdenciária, substituindo os 20% do INSS sobre a folha de pagamento. Não é criando um novo imposto, é uma substituição de um imposto pelo outro que tem melhor qualificação. A autorregulamentação é uma alternativa? A autorregulamentação é uma alternativa. É uma alternativa que hoje já tem que ser seguida, e por isso que eu falo que a convenção coletiva é importantíssima, porque as nossas convenções coletivas são transformadas em lei durante o ano inteiro. Então, é uma lei que tem que ser seguida por todos. E isso regulamenta automaticamente o relacionamento entre empregado e empregador.